E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui no meu estúdio de fotografia familiar e eu quero contar pra vocês como é que tem sido a questão da mudança e o pós-obra porque o pós-obra não é qualquer limpeza, né gente? Então eu fiz uns antes e depois e vou mostrando pra vocês hoje. Bora lá! A Maria Brasileira, que é quem me ajudou a poder dar um jeito nesse lugar aqui já tá comigo já faz um tempinho, né? Eles começaram lá em casa e assim, olha, eles fizeram uma mudança na minha vida porque realmente eu não tenho dom pra limpeza e eu tenho muita dificuldade de encontrar pessoas que eu tenha confiança. Então eles começaram lá em casa de primeiro sim eu já vi que eu gostei muito do serviço deles eu até fiz um vídeo pra vocês mostrando os antes e depois da casa vou deixar o link aqui na descrição e quem acompanha aqui o canal tem direito a desconto, já vou avisando, tá? É só ligar pra lá, conversar com eles vou deixar o WhatsApp, mas também a página deles aqui na descrição pra vocês entrarem em contato. Então eu vou mostrar pra vocês como estava este local antes da mudança. Será que tá algum caos? Mas assim, a mudança foi muito rápida porque teve que terminar a parte elétrica e enquanto ele terminava a parte elétrica a moça já veio aqui e limpou. Aí, enquanto ela tava limpando a gente já tava trazendo as coisas. Então assim, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e graças a Deus eles aceitaram essa minha loucura porque foi tudo assim, ó, gente, vou mudar amanhã eu preciso de vocês. E eles deram um jeito de vir atender. Só que ficou voltando as janelas em função de que eu precisava pra ontem, né? E as janelas são um produto específico. Por que é um produto específico? Porque era cimento, areia, tudo que vocês podem imaginar. Agora, a gente tem possibilidade de olhar pra rua de uma forma decente, né? Porque era impossível olhar antes tanta sujeira que tava encrostada nas janelas. Em breve, vou colocar também um vinil jateado na janela pra tirar a visão de quem tá de fora porque aqui na frente tá tudo desalugado. Mas vai que daqui a pouco é aluguel e as pessoas tão vendo eu brincando com as minhas crianças as pessoas tão vendo as minhas gestões então por isso que vai ter um vinilzinho daqui a pouco. Mas, bora aproveitar o vídeo de hoje e fazer um turzinho aqui por dentro? Olha, não tá pronto ainda 100%, tá? Muitas coisas a gente ainda tá em adaptação quero colocar stand, quero colocar prateleira mas é que são coisas que eu não posso fazer neste momento mas em breve farei. Bora comigo! Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijão e até o próximo